Não é isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter, tá? Aqui, ó. Saindo da guild. Tá? É, não é a primeira vez não, mano. Ele sacaneia. Dei chance desse cara tocar uma conta minha lá no SA12 lá, quando eu sofri ataque. Juro pra vocês, eu dei chance pra esse cara, viado. Ele olhou pra mim e falou Ah, eu sou player PVE. Não dá pra mim ficar jogando. Sou player PVE. Vai ver o inferno que eu vou fazer na vida desse cara. Mano, esquece SD. Eu não tô falando de SD aqui, não. Meu papo dentro do Nightcrow's não é nem com SD, filho. Se entrar na frente, vai ser bazucado também. Mas meu papo aqui no Nightcrow's é contra o Kill. Os caras não querem eu jogar no Nightcrow's? Agora eu vou jogar. É pra jogar competitivo? Eu vou jogar. Vou jogar lindamente competitivo. Segura a bomba agora aqui. Segura a bomba. Tô me induquinho ainda aqui, ó. 73 de dano, 177 de defesa, 162 de precisão. Calma. Eu vou entrar. Vou matar o time do Kill em algum boss que ele estiver fazendo. Vou sair do Nightcrow's e voltar pro mira. Vai ser essa a minha rotina. Não, contra o Samuka, não. Se ele não entrar na frente, eu não... Assim, dentro do jogo, véi. PVP, PVP. A amizade que eu tenho com o Samuka não vai mudar nunca por causa disso, só porque ele é aliado do Kill. O que tem de bom aqui nessa loja? Hum, papai. Interessante. 2 de 100 doll? Vamos brincar. 2 de 100 doll já. Ué, ele não tava reclamando que ele não tava apanhando, que não sei o quê. Aliado da SD. Agora ele vai tomar de mais uma frente de guerra. É o que vai acontecer. Mas eu vou nos mapas comuns. É hora que ele for em World Boss, véi. É hora que ele for no World Boss que eu vou bazucar ele. Ele que não se prepare não que ele vai ver. Ó, G2Miau aí. Quem for do... Sem ter um Bishop aí pode pedir pra entrar na... Na Guild. É, aqui é a live que ele vai chorar. É, aqui é a live que ele vai chorar. Eita! Eita! O que será que veio? Lindário, caralho! Lindário, porra! Vai! Eu tô falando! Vem, Kill! Vem, Kill! Vem, Kill! Eu tô falando! Você vai ser bazucado, caralho! Você vai ser bazucado! Eu tô falando! Você vai ser bazucado! Você! Você vai ser bazucado! Me segura! É pra jogar competitivo? Então vamos! É pra jogar competitivo? Eu sei que dá pra roletar! Esse é ruim? Me ajudem! É ruim? Ele é defensivo? Pô, mas o meu boneco é defensivo. Não, deixa eu terminar de dar os tiros. Deixa eu terminar de dar os tiros. Ó! 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 Mais um! Mais um! Mais um! Vem! Vem! Brilha douradinho de novo! Brilha douradinho de novo! Ele lheu é época. Ha! 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 Vamos! Corvinha agora! Corvinha agora! Guilberto que é a Grilde que é aí! 101 Bishop! H2MW! Pode entrar! E a sorte foi toda nos patch. E o que todo o Mirfor? Não! Meu Mirfor tá lá ainda! Ele já tava chorando! Agora ele vai ter que espernear, viado! Ele vai ter que espernear! Esperneia! Vai bater em qualquer um! Ó! Corvinho! Corvinho! Terceira via! Aqui não vai ser aliado de SD! De Nightmare! De ninguém! É terceira via! Eu vou bazucar Infinity! Subiu? Subiu? Foi na montanha? Não! Tomar no cu! Entra aí, ó! H2! Pode pedir pra entrar aqui, ó! H2MW! H2MW! Ó! Farol já tá aqui! H2Atena já tá aqui! Guto já tá aqui! Entra aqui! Aqui é pra bazucar Infinity! É pra botar pra fuder na Infinity! E ó! E já começamos como? Pegando lendas, caralho! Pegando lendas! Tão falando que é ruim! Eu não sei se é ruim essa porra! Sendo os mais fracos? Tá bom! Um de Combinas! 2 Azuzinhos! 3, 4, 5! Boa! Uuuu! Não! Essa é a animação! É a animação do Épico? Eu combinei um Épico? Não! Mentira que eu combinei um Épico, viado! Vamos roletar o burro! Eu acabei de roletar o Kill aqui! O Asno! Acabou de comprar uma briga gigantesca! Todo dia ele fala a bosta do Marco! Cria aí! Cria a conta aí! Vamos todo mundo... Ah, mano! H2 inteira nessa porra aqui pra bazucar o Kill! Ah, mano! Relaxa! Opa! Esquenta não! Vocês vão ver! Final da semana a conta vai estar perto dos 50! Não esquenta não! 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 Eu tô puto da vida! Sabe por quê? Porque o Kill tá fudendo com o trampo do Marco velho! O que tá me deixando puto é isso! Ele queria desmerecer o trampo que o cara tá fazendo! O cara é streamer! Ele vive disso! Então, vai tomar no rabo! É agora que você vai tomar no seu rabo! Você quer uma terceira via? Tô falando! Quem tá aí na live já acompanhou! Eu criei a terceira via de guerra! Você vai ser bazucado! E eu já tirei um Pet Lendas! Então você segura! Me dá uma semana pra você ver se minha conta não tá no level 50! Mano, minha briga é que a SD tá nem no Mirforce! Se eles entrar pra se envolver nessa treta aqui, vai ser bazucado também! Se eu não tenho nenhuma arma pronta para uso, se eu também com o bato de seleção de arma poderá ser recebido após a conclusão de ascensão... Dá ok? Ok! Vamos! Era a defensiva! É a Van Braço? Beleza! Vou comprar uma secundária lá também! Quero ver esse clipe que eu mandei! Já vejo, mano! É boa essa? É boa essa? Combinei outra montaria épica, minha! Ah, veio o Kill aí de novo! Fica no meio? Ah, tá, rapaz! Eu tô mais seis já, mano! Eu tenho que tacar mais sete, véi! Sem dó, mano! Eu tenho que tacar mais sete! Passou! Mais sete, caralho! Tá, mais cinco! Vou dar ali mais seis direto, véi! Vê um! Tá, foi! Viu quantos tiros pra pegar essa montaria lendas? Mano, acho que foi uns trinta tiros! Dez! Porra! Eu só entrei! Eu só tirei a montaria lendas! Ele já tá quitando do jogo? O que que aconteceu? Peidou? Porra! Eu nem comecei, Kill! Eu nem peguei level 45, cara! Não peida não, mano! Você fala mal pra caralho do cara, o cara quer good guy da porra e agora você tá peidando? Não, filho! Você não vai mais no World Boss? Não tem problema! A hora que eu puder telar meu boneco no seu cérebro, eu vou telar pra te matar em mapa normal! Pronto! Simples! 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 O cara monta um escarcel, monta um teatro gigantesco e agora lá? Peidou? Não, eu não entendi! Não entendi! Juro que eu não entendi! Ué, você não era o pá do competitivo, não sei o quê! Porra, véi! Que peidola, mano! Não, mano, agora ele vai ter que tancar o bagulho, viado! Ele não vai nem no PVE, a hora que sa... Mano, meu char vai upar! Meu char vai ficar com o piloto! Fechou? Meu char vai ficar com o piloto! Vai upar, vai progredir, vai fazer o que tem que ser feito no jogo, tudo! Eu vou continuar fazendo minhas lives de Mirror 4! Vou fazer muito pouco Nightcrow! Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e tal! Como é que tá a evolução do personagem! Tudo! Mas, a hora que eu puder ir lá, ele não vai ter paz! Tá boa! É o que vai acontecer! Porque isso que ele fez, ele é um puta de um bundão! Não segura as consequências do que ele fala! Papo de moleque do caralho, véi! Vai se fuder, mano! Coisa de moleque! De moleque! Tomar no cu, mano! O Marco fazendo o trampo dele, fazendo o trabalho dele, O cara criticando, agora vai lá e dá uma peidada na linguiça assim! Meu Deus do céu, mano! Que peidão, mano! Na moral! Que peidão! Que peidão! Ele falou que eu não vou conseguir bater nele? Me dá uma semana! Ah, ou seja, ele tá assumindo que ele peidou pra mim? Sem eu ter começado a jogar o bagulho? Eu nem comecei a jogar o bagulho e ele já peidou pra mim! Que líder é bom esse da Infinity, hein? Caralho! Pô, eu não cheguei... Eu não cheguei nem em 80k, viado! Ele manda raidzinha aqui em mim! De novo, pra quem não acompanhou, essas foram as últimas palavras do Kill, tá? As últimas palavras dele! Calma que o final é melhor! Final agora!